Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Renói e a dica de hoje é sobre a teoria bifatorial do Hesberg. Vamos lá. Pessoal, teoria bifatorial basicamente vem do quê? De dois fatores. O Hesberg dizia o seguinte, que você tinha os fatores motivacionais ou motivadores, seriam aqueles fatores que vêm de dentro, fatores internos ou intrínsecos do sujeito. Ele gostar do trabalho, achar que aquele trabalho ele está aprendendo, que aquilo ali está sendo bom para ele, está sendo importante para a sociedade, trazendo impacto. E os fatores que ele chamava de higiênicos ou extrínsecos, que vêm do meio ambiente, que estariam relacionados, por exemplo, ao meio ambiente ali externo, ao pessoal de trabalho, gostar ali do grupo, ter um salário decente. que ele diz o seguinte, que esses fatores externos, extrínsecos, que eles serviriam para deixar, não deixar o sujeito insatisfeito, mas que não seriam por si só capazes de motivar, tá? Então vamos lá, cair dentro da questão. Os denominados fatores motivacionais podem ser classificados de acordo com a teoria bifatorial desenvolvida por Hesbeck em letra B, é o nosso gabarito aqui, fatores de higiene e fatores de motivação. Maravilha, pessoal, volta para mim aqui. É isso aí, motivação, tema que é muito cobrado. Espero que você não se esqueça mais disso. É isso aí, se você curtiu, dá um like aqui, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Valeu! Tchau!